Já chegou o ano novo, Natal ficou pra trás E esta noite começa... Vamos lá, Nando! Um ano mais, um ano mais, um ano mais Que todos tenham amor e paz Aeeeeee! População boa no Brasil! Nando, depois dessa música aí precisamos mais desejar mais nada Já desejou tudo! Já foi, já foi amor, paz, sem mais nada Acabou o vídeo Acabou o vídeo, acabou... O ano ainda não acabou Nós ainda estamos no ano de 2021 Lá para a meia-noite do dia de hoje... Lá para o ano de 2021 está chegando ao final E nós desejamos para que o novo ano que se inicia Seja repleto de coisas boas! Muita paz para você! Muita saúde! Saúde? Precisamos de saúde ainda... A pandemia acabou... Estamos quase acabando com ela, mas ainda ela ainda cai Então, tome os cuidados necessários ainda Se você ainda não tomou a vacina Tome a vacina porque somente com a vacinação é que nós vamos conseguir sair dessa... Eu tenho isso! Eu tenho isso! Eu tenho isso! Eu tenho isso! Não! Para que a confraternização volte tudo ao normal! Precisamos que a vida normal volte e perdi! Mas é isso aí mesmo! Então... É... Que nessa... Nessa noite... Teste todas as coisas ruins... Que aconteceram até agora! Que fake no ano de 2021! Fica aí! Acaba hoje! Acaba hoje! Tudo de ruim! Fica! Fica aí! E tudo de bom! Tudo de bom! Vai chegando! Vai chegando o ano de 2022! Hã? Que coach? Não sei nem para ser coxinha! Quando vai coach! Tudo de ruim! Vai ficando em 2021! Tudo de bom! Tudo de bom! Muita saúde! Muita paz! Amor! Que nós tenhamos tudo de bom para o ano de 2022! Nada de eu estar num efeito que eu não gosto! Muda esse efeito que eu não gosto! Então apaga e acende aí! Amor! Vai! Muito bem! E agora! Que o ano seja assim! Colorido! Fiscante! Animado! Como o Fisca Fisca que está fiscando! Muito bem! O que nós podemos desejar? Nandomeca! Hoje não vai dar para ouvir sua voz como Natal! Mas enfim! O que nós podemos desejar às pessoas no novo ano que se inicia hoje à meia-noite! Já! Paz! 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 Que não tenha guerras! Nesse ano! Foi esse ano ou foi ano passado? Nesse ano! Não! Foi ano passado né! Começamos o ano lá com os carinha lá querendo guerrear lá! Terceira guerra! Não! Acho que foi ano passado! Pô! Nesse ano! Não! Nesse ano tivemos o quê? Tivemos nada né! Retrospective! 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 Vai! Não tem! Aconteceu nada demais né! Foi bem comparado com o ano passado? Não! Eu acho que ano passado foi mais... Foi mais... Foi mais... Ano passado foi... Ano passado foi... Porque este ano... Este ano tivemos o quê? Só vacina! Já foi falado nesse vídeo! Já... Nós tivemos... Nós tivemos... É... Morte! Todo mundo... Todo ano tem morte! Todo ano tem morte! Todo ano tem alguém! Tivemos o quê? Guerra não tivemos! Muito bem! Ah! Teve o Lázaro matando todo mundo! Foi esse ano! O Lázaro... Correndo atrás do povo! Ah! Tinha lá o quê? É... Teve o quê? Teve o povo lá... Teve o povo lá... Teve um... Ah! Teve... Não lembro! Deve ter uma invasão lá do país lá! Não lembro agora qual! É... Eu não lembro! Eu não lembro! Eu não lembro! O lugar! Tivemos alguma coisa! Tivemos... Tivemos três Homem-Aranha! Tivemos Silvio Santos e não tivemos mais Silvio Santos! Agora só ano que vem! Vai! Chegando o ano! Volta! Silvio! Vai! Tivemos o quê? Tivemos nada! Foi um ano cá até que... Passou, né? É... Não sei se pra você... Não sei se pra você... O ano de 2021... Foi um ano ruim! Tivemos... Tivemos... Aumento de coisa! As coisas aumentou tudo! Aí ó... Arroz... Arroz... Não lembro agora! Mas... Carne... Gasolina... Tô... Fernando... Fernando já não anda mais nem de carro! Ele anda só de bicicleta! Porque... Ha! 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 Você não anda mais... Agora... E quando não é de bicicleta é só pé! Porque... Ha! 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 Carne... Não come mais carne! Come carne? Você come carne? É rico! Esse vídeo é rico! Que coisa! Você é rico! Que? Você come carne? Todo dia? Pois é! Sorte sua! Esse ano teve gente que comeu até osso no peito! Que no próximo ano... No próximo ano tem... Sabe o que tem no próximo ano? No próximo ano vai ser muito legal! Veja só! No próximo ano... Ó... Possivelmente... A gente já vai estar voltando a vida... A gente já voltou praticamente a vida não! Já teve estádio de futebol... Já teve... Cinemas já estão funcionando mal... Aliás... Ontem estreou... Missões... Filmes... Sim... Está tudo funcionando de volta... Então... No ano que vem... Você vai voltar na normalidade! Carnaval! Eu ainda não sei se é uma boa hora de carnaval... Porque vem muita gente de fora! É... Tipo tem as variantes... Apesar que já chegou a variante nova para cá... Mas enfim... Lá para o meio do ano mais ou menos... Talvez já esteja muito mais normal... Até que... Fernando já voltou as aulas... Né? Já está de férias de novo... Então voltou para quase nada! Saiu... Não... Não dá pra cá! Já que você ouvi que você estava indo... Eu preciso fazer uma pergunta para você! Você vai ter que falar um pouquinho alto para ver se pega aqui! Ok... Eu quero saber... Se você... As aulas voltaram! Eu quero saber se você... Passou de ano! Não! Você não passou de ano? Não se preocupe! Essa noite você vai passar! Mas na escola você foi mal? Eu fui bem! Foi bem? Foi bem? Passou de ano? Eu ainda não! Ainda vou passar essa noite! Eu ainda vou... Ha! 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 Ou... Ó... Então as aulas já devem retornar em fevereiro... Nós precisamos ter o que? Ó! Ano que vem! Eleição... 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 Presidencial! Mas você quer saber se o Bolsonaro fica... Ou sai? Nós temos... Copa do mundo! Lá no Catar! Vai todo mundo se catar no Catar! Não, não pode, não pode se pegar, quem foi pro catar, atenção, não se pegue pro catar, seja você mãe, filho, marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, namorados, namoradas, enfim, não gostem, demonstrem carinho lá, isso é um anti-carinho, não demonstrem carinho lá, então, vão pro catar, mas não se catem no catar, é só, eu não vou pro catar, eu vou ver tudo aqui, vou ver tudo na televisão, se a Globo não se acabar, porque ano que vem também tem a concessão da Globo, né, é, você não ficou sabendo? A concessão da Globo acaba no ano que vem, quem vai decidir é o Bolsonaro, ai meu Deus do céu, o Bolsonaro é contra a Globo, a Globo é contra o Bolsonaro, vai estar uma festa, o que será que vai acontecer? No ano que vem a gente descobre, então, tem alguma coisa pro ano que vem? Chaves ainda não voltou, não é possível, o México e os mexicanos, Tenevisa e o filho do mole, se resombam logo pra que no ano que vem nós tenham chaves de volta, não é possível, se resombam logo, nessa treta, bicho e cama, tem mais o que pro ano que vem? Que no ano que vem, então, tenha muitas coisas boas pra você, se você, se pra esse ano não foi bom, que no próximo ano seja, é sempre assim, né, mas no novo, apesar de ser só mais um dia após o outro e tal, quando a gente chega nessa época de final de ano, a gente fica mais, mais, é, mais animados, né, a gente fica pensando que, ó, que vai mudar, é, é legal, essa, de esperança, promessas, o povo vai lá pular sete ondas na praia, você já pulou, não, não, vem cá, vem cá, você já pulou sete ondas na praia, não, nem duas, nem três, Eu também não sei se pular sete, mas, pô, vai lá, não pula onda, você, 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 você tá de branco, é pra paz? Eu também tô de branco pra paz, azul eu não sei o que era, só porque eu não tinha, vermelho eu sei, vermelho é que você quer namorar no ano que vem, Sem vergonha, vai estar, azul, azul é o que? Isso aqui é um azul meio verde, é um verde de meio esperança, meio azul, azul é o que? Não sabe o azul? Eu também não sei o azul, mas é isso daí, né, aqui no ano que vem nós tenhamos já muitas coisas boas, já se enrolamos muito nesse vídeo, Eu sei que você tá querendo, é, voltar lá pro seu churrasco, com a família, então vai lá fazer o churrasco, ah, churrasco é só se fofo por rico, não é? Bom, bom, ganhou desse terceiro, tem dinheiro pra fazer o churrasco, eu acho, não sei, mas também tem gente, também tem as pessoas que não, também tem as pessoas que comemoram o ano novo, em casa, dentro de casa, sem falar com ninguém, né, tem as pessoas que são, Sozinhas, e que nós estamos aqui fazendo companhia, é, um feliz ano novo pra você também, Nando Beca, desejo feliz ano novo pro povo, vai. Feliz ano novo, que você tenha saúde, que tenha felicidade. Muito bem, que você tenha tudo de bom, nós vamos ficando por aqui, então, no último vídeo do ano, esse é o último vídeo do ano, Ô, Nando, eu volto aqui. Tô cansado. Seu Santos também voltou, mas depois eu voltou mais, e como ele ainda não voltou, eu acho que esse ano eu vou fazendo igual a ele, eu não quero mais gravar esse ano. Só ano que vem agora. Só ano que vem. No ano que vem eu posso voltar? Então, este ano, nós vamos encerrando as atividades, não quero mais gravar esse ano, estou cansado. Só ano que vem. Ano que vem o que? Amanhã? Não vou gravar amanhã, não. Não, não, não quero. Na semana que vem nós voltamos com mais vídeos aqui no canal de Santos. E um Feliz Ano Novo e até a próxima. Tchau, pessoal. Feliz Ano Novo. Vai! Adeus, ano velho. Feliz Ano Novo. Que tudo se realice no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso.